Ninguém tá se perguntando do silêncio do Ed Boon diante do filme Mortal Kombat. É estranho porque o Ed Boon é o criador do bagulho e ele em nenhum momento falou nada, nada, nada no Twitter, em rede social nenhuma. O Ed Boon se manifestou a favor ou comentário qualquer, não falou nada, nem negativamente, positivamente, ignorou completamente o reboot do filme. E por que isso aconteceu? Não sei, mas eu tenho umas teorias, eu acho que o Ed Boon odiou essa produção, odiou o Coleong e odiou que o Scorpion é um fraco, um boom da Molly. Eu acho que o Ed Boon não deu a benção dele pra esse filme, os caras foram lá, inventaram umas coisinhas que o Ed Boon detestou, Aí o Ed Boon falou, então tá bom, eu vou desdenhar desse filme, eu quero que esse filme se exploda e vá lá pra cá. Assim, é esquisito, todo mundo sabe que o Ed Boon é muito fã, o personagem favorito que ele criou é o Scorpion. O Ed Boon é um fãzaço do Scorpion. Então aí eu me pergunto, será que de repente ele viu o roteiro do filme e viu que o Coleong ia ajudar o Scorpion a matar o Sub-Zero? Aí o Ed Boon falou, ah não, não, já não gostei desse filme, não, o Scorpion não precisa de ajuda, alguma coisa assim talvez tenha acontecido, entendeu? Eu não sei, eu acho que antes dos caras fazerem o filme, eles contactaram o Ed Boon, comentaram alguma coisa, o Ed Boon ficou sabendo, não gostou do desenrolar da história. Não sei, não sei, mas eu acho que o Ed Boon não gostou do filme não, hein? Eu acho que ele tem preconceito com o filme, ele nem assistiu o filme, mas ele tem preconceito com essa coisa do Scorpion. Só o negócio do Scorpion, a historinha do Scorpion, ele já detestou o filme. Se inscreve, demônio! Aí agora dia 23 vai ser o aniversário do Mortal Kombat, estão falando que pode ser que o Ed Boon esteja preparando uma surpresa, que vai ter skin do filme no jogo. Eu não sei não, cara, ia ser muito maneiro assim, eu ia gostar de ver o Coleong no jogo, só gostar de ver, porque eu tô sem Playstation. Não sei, tô sem nada, eu fico vendo. Mas assim, é sempre legal de ver o Coleong no jogo, porque já que tá no filme, né? Já que fizeram a cagadinha, pega a cagadinha e faz uma obra de arte, que nem aquele pintor lá que pegou um vaso sanitário e colocou no museu. Aí deu valor pro vaso sanitário, entendeu? É a mesma coisa o Coleong, é uma privada o Coleong, só tem cocô dentro do Coleong. Mas já que ele existe, pega ele e bota no museu, e bota no jogo, aí pelo menos enaltece o personagem escroto. Então, o que eu posso dizer sobre tudo isso? Nada. É um mistério, mas é um mistério bem estranho, porque assim, se eu tenho um livro, se eu tenho um filme, se eu tenho um jogo, se eu tenho alguma coisa que eu criei, faz 30 anos. Aí tá lá, beleza, aí de repente chega um estúdio e fala, ó, a gente vai fazer uma adaptação da sua obra e tal, eu vou me envolver. Aí o Ed Boon não se envolveu em momento nenhum? É muito esquisito, é muito estranho. Isso não desmerece o filme de jeito nenhum, é outra história. Mas aí eu fico curioso, entendeu? Será que o Ed Boon odiou? Ou será que esse silêncio é proposital pra chegar agora no dia 23 e lançar a skin do filme e lançar o personagem? Eu não sei, entendeu? Eu fico meio nessa. Eu acho que ele ficou sabendo do Scorpion Bunda Mole, ou ele ficou com receio do Scorpion ser um Bunda Mole? Ele ficou com receio de adaptação de jogo? E já falou, ah, eu nem tô querendo lhe... Talvez o Ed Boon vai ver o filme um dia e acabe gostando. Talvez ele já viu e gostou e tá fazendo silêncio, só não quer se envolver. Talvez ele viu e não gostou. Talvez ele se decepcionou. Talvez, sei lá, entendeu? Talvez é coisa de dinheiro que tá envolvido. Talvez ele queria ganhar porcentagem. Talvez ele queria ser o diretor do filme. Talvez ele queria ter sido roteirista. Talvez ele não queria que ninguém tocasse na obra dele. Com medo de uma adaptação ruim. Sei lá, cara. Só sei que... Sei lá. Eu acho que ele não ia gostar de ver o Scorpion precisando do colhão pra matar o Sub-Zero. Não, velho. Eu acho. De repente ele vê e fala, nossa, que legal. Meu personagem favorito precisou da ajuda de um personagem que nem existe pra matar o arquirrival dele. Nossa, adorei. Amei o que fizeram. O e-mail é o Scorpion. Então, sei lá, cara.